As síndromes respiratórias são na sua maior parte causadas por vírus, provocando resfriados, gripes, entre outros tantos problemas, podendo levar a internamento. Isso tem preocupado as autoridades de saúde do Paraná, conforme explica o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Fábio de Mello. Apesar das temperaturas ainda estarem amenas, é um período considerado típico e sazonal para as gripes, para as síndromes respiratórias agudas, as SRAGs. E aí a gente precisa de todos os cuidados que a gente já vem trabalhando há alguns anos, principalmente depois da pandemia, para evitar maior contágio, mas principalmente relembrar que são doenças que podem ser prevenidas por vacinas. E aí, infelizmente, a gente tem aí indicadores muito baixos de vacinação da nossa população. Fábio explica o que tem contribuído para essa ausência nas salas de vacinação. Por toda a situação dos últimos anos, de fake news, de falta de informação, e a gente tem vacina disponível em todas as unidades básicas de saúde do Paraná para atender a toda a população. Então, a gente precisa, sim, falar sobre as SRAGs, mas principalmente falar que há vacina e que a gente precisa vacinar a população, que é um direito de todos e que é um dever nosso estar tendo a vacina, sim, mas no braço da população. E já foram realizadas várias campanhas, mas não foram suficientes para atingir as metas. A gente sabe que as SRAGs, nesse último ano, vem afetando muitas pessoas no Paraná, praticamente 9 mil pessoas já afetadas com as doenças. A gente tem vários internamentos, a procura diária de muitas pessoas em UPAs, supernotando esses serviços, além da necessidade, por vezes, de UTIs na área da pediatria, que a gente, por vezes, tem a necessidade de mais leitos, mas a gente poderia evitar tudo isso incentivando a vacinação. Então, a vacinação contra a gripe, que começa sempre em abril e que está disponível para o público-alvo, não alcançou as metas que deveria alcançar, que é de 90%. No Paraná, foi aproximadamente metade disso, 45%, e aí foi aberto para todo o público. Então, hoje nós temos as vacinas nas unidades básicas de saúde do Paraná, à disposição de toda a população e todos podem se vacinar. A liberação da vacina do Ministério da Saúde foi realizada no dia 2 de maio, e desde então, a Secretaria de Estado da Saúde vem reforçando e orientando as prefeituras para incentivar e promover ações para o aumento da adesão da 26ª Campanha Nacional contra a Influenza. As doses estão disponíveis nas 22 regionais de saúde do Paraná. A SESA orienta a criar as próprias estratégias e sugere a busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas, vacinação para além das unidades de saúde, checagem na caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas, entre outras. A mobilização é para aumentar os índices da cobertura vacinal, e principalmente para que a população procure pela imunização para amenizar a superlotação das unidades de saúde. Estamos diminuindo a curva da dengue, mas foi um período que se confundia mesmo nas unidades de saúde, nas UPAs, se era dengue, se era gripe, se era covid. Então é importante que a gente retome a vacinação para evitar que pessoas que não precisariam estar doente acabam se adoecendo, né? E hoje a gente tem uma população vulnerável, crianças, idosos, gestantes, né? São doenças que acabam afetando essas pessoas e infelizmente por vezes trazendo óbito, né? No Paraná aí a gente já tem mais de 300 óbitos de SRAGs nesse ano, e o interessante é que na grande maioria é idoso e apenas 10% aproximadamente desse público tinha vacina contra a influenza. Então por isso, mais uma vez, a importância do nosso apelo aí, que a população aceite a vacina e procure a unidade básica de saúde.